Bom dia pessoal, mais um Paulera Show e eu vou fazer esse vídeo agora falando sobre isso aqui, ó Playstation galera, ó Playstation 5, pois é, consegui o Playstation 5 um pouco meio que na sorte Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui, vou mostrar Nunca gostei desses vídeos aí de box, alguma coisa que eu tô fazendo Sem ideia pra gravar aí, brincando, é que eu tô sem ideia, né? Eu quero compartilhar um pouco com vocês, pra ver o que tem dentro nesse Playstation novo E ver se vale a pena comprar, né? Comprei meio que na sorte, né? Entre aço Porque eu tava passando numa loja de videogames, acho que foi em final de setembro, outubro Perguntei sobre o videogame novo, coloquei meu nome numa lista Era num papel mesmo, escrevi Aí essa semana me ligaram, falaram, ah, seu Playstation tá aqui Eu falei, ah, vou pegar, porque tá tudo vendido Então eu vou mostrar pra vocês, abrindo esse PS Valeu, pauleira show Mas antes, vou pegar Já tá pronto aqui Melhor churros de Montreal Tá até mordido aqui, porque eu já dei uma mordidinha nele Vou comer só um Fiz um caputinho também, galera, ó Bate aqui, ó Coloca Agora, ó Double expresso Põe aqui, a gente de amêndoas Vou colocar meu leite aqui, né? Isso aqui é pra esquentar o leite Fazer o espuminho Segue a pressão aí? Ah, menino Comer com Churros Regime bom Olha aqui, ó Ele tá aqui do meu lado É mole, hein? Então agora, galera Vou abrir meu Playstation aqui Playstation 5 825 GB É com disco A versão com disco Ela custou mais caro Custa 630 dólares canadenses Mais as taxas Deu, ok? Mais ou menos 730 dólares, né? Canadenses Vamos ver Caixa aqui Vamos ver Vamos ver se é Space Station aqui Como é que é Colocar mais pra lá Caso precisa Vamos ver Que que é isso Machuca ali, né, galera Curiosa, curiosa Esse aqui eu não sei o que é Vamos olhar Resolver Vou falar pra vocês Que eu não tenho nem ideia Tirando o videogame O que a gente pode ter nessa caixa Cabo Cabo, né? O HDMI Cabo do controle Vamos abrir aqui Que é o controlão Ó, menino Ó Ó Controlão aqui Parece que o legal Aqui na mão Gostei Vou fazer altos gols aqui No FIFA Vou detonar Agora é o bichão Ó, meu bichão O caixa não tem mais nada O caixa não tem mais nada O caixa sempre fazendo parte aqui Nos meus vídeos Eita, é pesado Bem mais pesado que o outro, né? Provavelmente vão lançar Modelo menorzinho, né? Aí Aqui, galera Playstation Aqui Instalar ele Colocar ele lá Ah, tá A parada dele é só Pra ficar em pé Ele Ah, tá Ele é assim Provavelmente tem Ah, tá Aquela parada de plástico ali Redonda Que tava na caixa Esse daqui Provavelmente é pra dar O apoio Em algum lugar Aqui dele Vou ver Ó, meu número aqui Ó, 34 Ah, galera Vamos lá Vou instalar ele Que bons momentos Estivemos juntos Hein, PS4 Playstation 4 Quantos gols no FIFA eu fiz Metal Gear Solid Quanta gente eu não detonei No Call of Duty Tudo registrado aqui Mas agora A página mudou Vamos pro PS Peguei a mãe Pra que que serve isso aqui, galera Ó, eu viro PS Encaixo Aqui Vou colocar isso aqui de lado E entra aqui Aqui Fazer um pouco pra cá Vou colocar o espaço E agora Tá aí Ganhou mais um lugarzinho aqui Vamos instalar, né Agora o HDMI Olha aqui Parece papel Deve ser reciclável Pra, sabe que tem muito plástico no mundo Às vezes é Vou até pesquisar depois Deixa eu ficar correndo Igual uma doida Aí, hein, galera Foda Legalizar a maconha no Canadá Acho que a Juca deve estar nessa também Então, galera Vamos ver, né Se for que serve Vamos, vamos Vamos ver, galera Tá apanhando aqui Então, galera Quer fazer a configuração, né É Então, esses ciclos aí Tem que É Ficar na tela toda, né Sem mostrar As As bordas pretas, né Então, agora É fazer a configuração aqui Pra deixar esse símbolo aqui Pouco visível, né E agora, galera Ó Quebradeira Você pega só o videogame Sem jogo Vou colocar o jogo do PS4 O único jogo que eu tenho, né Quase lá, galera Eu esqueci minha senha, né Mas Depois você instala o aplicativo aqui da Sony Aí você usa a câmera do celular E Vai tudo Vai tudo automático Então O Pauleta tá aí já Tá furando minha conta Vamos ver se eu consigo baixar o FIFA também, né O FIFA que eu já tenho no 4 Já quero começar a dar uma taca geral aí hoje E aí, galera Tem uma coisa legal Tá vendo ali, ó Tá procurando o PlayStation 4 Eu tô transferindo os dados, né Os jogos do PlayStation 4 pro PlayStation 5 Na verdade Eu não tenho muitos jogos, né No PlayStation 4 mesmo Talvez uns 4 Mas tá Tá transferindo Então eu vou poder jogar meu FIFA aí Vamos lá Instalado já o PlayStation, galera Olha aqui Copiei Meus jogos estão aqui, ó Cadê meu Tá vindo o Redemption O Game Library, ó Deixa eu ver aqui O Game Library, o que que é O meu FIFA tá aqui Street Fighter O menu tá diferente aqui Vocês podem ver, ó Vamos ver mais O que que tem Mídia, o que que tem Mídia, ok Eu instalei também Isso aqui foi as aplicações que eu instalei, né Netflix Prime Ok, vamos ver o que que eles tem aqui É, tá bem diferente Vamos jogar o PlayStation 5 Tem que comprar o PlayStation 5, né Ah, tem esse aqui de graça Esse nome é Aranha 64 dólares, 99 NBA Esperava achar um pouco, né, galera Tem pouco jogo, tá vendo Tem o Assassin's Creed aqui Mas é Poker Tô esperando o FIFA Tem o NBA já O que mais é Mortal Kombat Vou esperar um pouco, né EA Sport This is the game Felizmente É do PlayStation 4 Mas pelo menos Dá pra jogar, né No PlayStation 5 Então é isso, galera Agora Testar aqui Vou jogar um PlayStation 4 E um PlayStation 5 Até ter um jogo PlayStation 5 Que tá muito caro ainda Como eu farei Foi meio que na sorte Paguei 630 Mais a taxa 730 dólares Canadense Nesse PlayStation Foi meio que na sorte Que meu nome Tava lá na lista Quando eu tava passando Na loja de videogame Né, Big Games Em final de setembro Os caras me ligaram Então acabei comprando Porque tá tudo vendido Não encontro PlayStation em nenhum lugar É isso Espero ter gostado Do vídeo de hoje Se gostou Fique em gostei Inscreve no canal Vai no Instagram Dá força no Paulera Show Valeu Até o próximo episódio Paulera Show Bora jogar O FIFA Vai lá, Vinícius Júnior Detona Puxou, mano I'm here You eat